Boa tarde, já está no ar mais um governo agora. Hoje é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. De acordo com o Ministério da Saúde, três em cada dez crianças de cinco a nove anos estão acima do peso. A obesidade também é fator de risco para o agravamento da covid-dezenove. Karina sempre esteve acima do peso. Hoje, aos dezessete anos, tem obesidade mórbida. A obesidade é uma coisa séria, é uma coisa que necessita de cuidado, de atenção e nós como pais temos que prestar atenção nisso. Estudo do Ministério da Saúde aponta que crianças acima do peso possuem setenta e cinco por cento de chance de serem jovens obesos. Os quilos a mais na balança são responsáveis pelo surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de representar nesse momento fator de risco para o agravamento da covid-dezenove. As crianças, em princípio, têm sido um pouco mais poupadas na pandemia, têm tido sintomas menores, mas não por isso, podemos ficar tranquilos e achar que não vamos ter risco. Muita criança obesa já tem hipertensão, tem alterações cardíacas, tem diabetes e que se exposto a uma infecção por um vírus como este, que muda tanto, que nos dá tantas surpresas, com certeza podemos ter alguns desfechos que não são favoráveis na evolução destas crianças com infecção. É bom lembrar que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis dos filhos e no controle do tempo das crianças no mundo virtual. Mas ela não está sozinha nessa tarefa. Para especialistas, o esforço deve ser conjunto. Família, escola, amigos, envolvendo todos no tratamento, melhora de condição de saúde, melhora de nutrição, é o que nós mais precisamos. E uma mudança publicada hoje no Diário Oficial da União permite que a aviação do Exército Brasileiro passe a operar outros meios aéreos, além de helicópteros. De acordo com o texto, a medida atende às necessidades operacionais do comando do Exército, que precisa levar grande quantidade de pessoas e suprimentos a pelotões especiais de fronteira, por exemplo. Com essa mudança, o projeto Sherpa, que envolve a doação de oito aeronaves C-23 Sherpa, do governo americano ao Exército Brasileiro, entra em fase final de implantação. A gente termina aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!